Então, gente, como eu falei mais cedo, esse também está com eco na minha voz. Infelizmente, eu acabei esquecendo de tirar aqui a opção de eco no meu microfone e vocês vão ouvir a minha voz com eco nesse vídeo também, tá? Mas é só esse também. Então, só aproveitem a vibe do vídeo. Salve, muitos brasileiros. Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Dom Pedro II, Imperador do Brasil. A do Impérios AD, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E eu percebi que vocês pediram pra um caramba esse vídeo aqui nos comentários. devido ao último vídeo que eu trouxe dele, falando da história do Brasil. E, como eu falei na primeira parte, eu vou falar pra vocês também agora que eu sou um cabeçudo. Eu não sei, assim, muita coisa da história do Brasil. O que eu aprendi no colégio eu esqueci, praticamente, porque eu era péssimo nessa matéria de história, tá ligado? Então, meio que vou reaprender, barra relembrar aqui com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Beleza? Com certeza! Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer de pedir é o seu like. Então, por favor, deixa seu like aí no canal. Se inscreva aí pra poder me ajudar. E, é claro, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E outra coisa que eu não esqueço é fazer o hater pegar a espada do negão e beijar à vontade da Black Shark, né? Pra continuar aí sentadinho dando visualizações. E, é claro, vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Alexandre Maria! Meu filho... Eu tenho que te contar uma coisa. Conta. Sim, papai. Hum. Eu sei que nós tivemos nossos altos e baixos. Só baixos. E que eu nunca fui um bom exemplo de pai. Muito ruim. Mas eu queria te dizer que, apesar de tudo, eu... O que, papai? Apesar de tudo, eu sempre vou te a... Diz, papai. Fala, papai. Eu sempre vou te... Abandonar, te deixar sozinho no meio de golpistas políticos, como infância infeliz, órfão e longe de sua família. É verdade isso, papai? Nossa. Olha, Pedrinho, carrinho de sorvete! Mete o pé. Vou comprar cigarro. Cadê a carrocinha de sorvete, papai? Gente, olha só. Só dando uma pausa rápida aqui. Eu tinha pego o primeiro vídeo, né? Na sequência. Aquele foi o primeiro vídeo, no caso, dessa sequência das histórias do Brasil, tá? Eu só tô pegando esse daqui que não tá na sequência, né? Porque vocês pediram nos comentários pra caramba esse daí, tá bom? Por isso que eu não tô vendo na sequência certa até chegar nesse. Talvez, de repente, ele vai falar algumas coisas aqui que já passou nos outros, que eu só vou entender depois que assistir. Então, se vocês quiserem que eu veja os outros, deixem nos comentários, tá? Mas vamos lá. Papai? Vou comprar cigarro. Salve, meus cavaleiros! Aqui é o Thiago. Sejam bem-vindos ao Império do Salimão. Quantos brasileiros você conhece que são artistas, poetas, linguistas, estudam medicina, ciências naturais, que falam fluentemente 17 idiomas e mais três, mais ou menos, que foi tradutor, geógrafo, diplomata, grafiteiro nas horas vagas e que tem 14 sobrenomes? Nenhum. Apenas essas qualidades, só um brasileiro teve. Dom Pedro II. Simplesmente o maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos é... Atenção... Chico Xavier! Ué? Mas é... É, depende pra quem você pergunta. É... Mas o fato é que o Dom Pedro II recebeu a pesada responsabilidade de estabilizar e organizar uma jovem nação independente e que teve como missão de vida elevar o Império do Brasil a um nível respeitado internacionalmente. Mas nesse caminho, ele encontraria políticas atrasadas e inimigos implacáveis que fariam de tudo pra ter o poder e o controle desse gigante americano. Querido... Cadê você, querido? Eu tô aqui, minha amada. Me prometa que você vai cuidar bem do nosso bebê. Ih, rapaz. Será? Do nosso Pedrinho. Hã? Claro, minha querida. Uhum. Me prometa outra coisa, Pedro. Hã? O que você quiser, querida. Me prometa... Que você não vai casar com mais ninguém. Mas pra quê, mano? Tu vai morrer, caralho. O que é, querida? Não ouvi? Pô, Deus. É a febre. Não case com mais ninguém, miserável. Nascido no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825, Dom Pedro II, com apenas um ano de idade, já passaria por um dos maiores traumas que uma criança pode ter. Hã? A morte de sua querida mãe, Dona Leopoldina. Caraca, mano. Mas o pai, Dom Pedro I, era macho. Gostava de uma mulher, mais de uma mulher, e ao mesmo tempo. E ele se casou, com ela, Amélia. Amélia. E estavam felizes, alegres, satisfeitos. Mas em 1831, eles entram no Manau e vão pra Portugal. E onde está o pai? Estão seus filhos? Ih, rapaz. Mas seu filho não está aqui. Não está aqui, nem aqui, e em nenhum lugar disso tudo aqui. Ele está aqui. Tão longe do seu pai. Tão jovem, tão indefeso. Com 6 anos de idade, ele já não tinha mãe, e agora nem pai. Eles nunca mais se veriam de novo. Mas antes que você comece a xingar Dom Pedro I de tudo que é nome, saiba que essa decisão foi a mais difícil de sua vida, e graças a ele, a história do Brasil mudaria drasticamente. Ih, rapaz. E agora, você vai entender o porquê. Por quê? Por quê? Fala pra nós. Me faz lembrar, por favor. Alguns dias antes Rio de Janeiro ou abril de 1831. Entendo. Hã? O que eu fiz pra merecer tanto ódio desses liberais pirracentos? Dissolveu a Assembleia Constituinte, aumentou os impostos, perdeu a Guerra da Cisplatina e Uruguai, pula a cerca direto, arrebentou a Revolta de Pernambuco, estourou a inflação, tá de treta com seus irmãos em Portugal, e ainda quero abolir a escravidão. Vixi. Foi uma pergunta de retórica, tá? É... Desculpe, senhor. Mas quer saber? Pra mim já chega. Vou voltar pra Portugal com a minha família. Eles estão em guerra e precisam de mim. Hã? Senhor, por favor. Peço que reconsidere. O Brasil entrará em anarquia e caos. O quê que eu vou fazer? Volte, senhor. Mas deixe seu filho. Ih, rapaz. Meu filho? Pedro? Sim, senhor. Somente ele será capaz de manter o Império unido e forte. Eu concordo. Mas só confio em uma pessoa pra criar e educar o meu miúdo. Qual? Você, Bonifácio. Cuidarei dele como a meu próprio filho, senhor. Assim, Dom Pedro I deixa o Brasil. Mas aqui deixa seu filho. Um imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro II. E aqui, a sua história começa. Acorda, Pedro. Anda. Para Pedro, Pedro. Ah, tio Boni, deixa eu dormir mais um pouco. Mas já tá muito tarde, menino. Já são seis e meia da manhã. De cuequinha de pinguim, pô. Anda. Ai, caraca. Vai fazer xixi e depois vem tomar café. Ai, ai, ai. Esse é mais um dia na vida do jovem Pedrinho II, com oito anos de idade. Às seis e meia da manhã ele levanta, toma seu café. Caraca. E como futuro imperador. Caraca. Rico. Poderoso. O que você acha que ele vai fazer hoje, hein? Ah. Se você pensou nisso, nisso, ou nisso, você não sabe de nada. Porque até às dez horas da noite ele vai fazer isso aqui. Estudar. Qual é a raiz quadrada de 25 elevado a 3? 125. Conjugue o verbo defectivo reaver na primeira pessoa do pretérito mais perfeito do indicativo. Eu reouvera. Como se diz em inglês, república é uma droga. Republic sucks. Muito bom, Pedro. Porra, o Dom Pedro II era mais inteligente do que eu com 36 anos, porra. Alguma dúvida? Ah, o cara era brabo, mano. Que isso? Nossa. Nossa. Eita, nós. E todos os dias das sete da manhã às dez da noite ele estudava, podendo brincar só duas horas no dia. E José Bonifácio, seu tutor guardião, cuidado e escolhia pessoalmente os melhores mestres para o futuro imperador do Brasil. Mas Bonifácio foi preso e acusado de traição por rivais políticos em 1833, deixando Pedrinho sob os cuidados do Marquês de Itanhaém. Sem seus pais, afastado de suas irmãs, poucos amigos e agora sem Bonifácio, a infância de Pedro era triste e vazia. Mas se a situação de Pedro já estava ruim, não tema. Ela vai ficar muito pior. Com a saída de Pedro I, o Brasil entrou no período regencial. Que governaria a nação até que Pedro II atingisse a maioridade aos 18 anos. Mas quando Pedro tinha apenas 12 anos de idade, a treta rolou solta no Império. Facções políticas começaram a brigar entre si para ganhar o poder e o país mergulhou no caos. Quase a mais. A situação ficou tão descontrolada que a Assembleia Geral e o próprio povo brasileiro concordavam que só uma pessoa poderia trazer estabilidade como símbolo vivo da união da pátria. Com 14 anos de idade, D. Pedro II recebe e aceita a declaração da maioridade em 23 de julho de 1840. Um ano depois, em 18 de julho de 1841, D. Pedro II é coroado e aclamado Imperador do Brasil. Agora o Brasil tinha um imperador, adulto, e com o imperador o país estava calmo, tranquilo, sereno. Mas Pedro estava estranho, aflito, agitado. Bem, o imperador está estranho, né? Bebeu pela primeira vez, será? A gente tem que ajudar ele. Espera aí, eu acho que eu tive uma ideia. Senhor Pedro, eu acho que eu tenho uma solução para sua agitação. Olha aqui. What the fuck, mano? Melhorou? Eu acho que eu tenho uma solução. Porra? Ela na Itália e ele no Brasil. Caraca. E Pedro mal podia esperar para ter a sua amada em seus braços. Ahn. E finalmente, em setembro, ela chega no Brasil, onde é recebida por seu ansioso marido. Hum. Senhor. Eis sua querida esposa. Uai. Beleza Cristina. Tá bom. Hummm. Ué? Esta aqui, senhor. Uai. Só pode ser alguma piada republicana de mau gosto. Me pegaram, hein? Mano, ela está toda zoada, amarela. Ahn. Olha, deve ser algum engano. Eu me casei com esta aqui, ó. Alta, magra, cabelão. Já ouviu falar em filtro, senhor? Mais uma cadeira que eu acho que eu vou desmaiar. Dom Pedro II precisou até sentar, porque Tereza Cristina era... Deixa eu procurar uma expressão certa para não ser cancelada. Feia para um diabo. Que que é isso? Enfim. Feia para chuchu. Ah, ele falou mais bonito. Machinha, fofuchinha, manca, nariguda. Pelo menos essa foi a primeira impressão que o nosso Pedro teve quando viu a esposa pela primeira vez. Nossa. E antes que você chame o imperador de machista feiofóbico, tem que se colocar no lugar dele. Feiofóbico. Essa foi a primeira foto que o Pedro recebeu de Tereza. Não, filtrada. E essa foi a Tereza que o Pedro recebeu. Puts, cara. Olha essa diferença, mané. Aí, ó. Você vê, mano, que não precisava nem de Facebook na época, mano, para ser enganado, tá ligado? Aqui, ó. Foi o rosto fininho e tal. Ou então não, né? Ela só pediu para o cara. Porque naquela época eu acho que não tinha a máquina fotográfica, não. Acho que não tinha, não. Enfim. Era pintura, tá ligado? Então, meu amigo, pinta aí de uma forma que, né? Né? Eu fico como? Gasosa, tá ligado? Tipo assim. Aí, ó. Dizem as crônicas que, naquela mesma noite, Pedro chorou igual uma criança com sua cuidadora. A condensa de Belmonte. Eles me enganaram da dama. Eles me enganaram. Mas o que Tereza tinha de menos, Pedro tinha de muito. Bonitão, alto, forte, quase 10 metros de altura. E, por último, mas não menos importante, imperador. Ué? Com tantas qualidades assim, a mulherada perdia a cabeça com ele. Mas ele nunca perdia a cabeça com ela. Porque ele era casado. E tinha que ser fiel a sua esposa. Né? Ih, rapaz. Condessa de Barral. Boa tarde, senhor. É... Então, vim lhe apresentar uma proposta de... Tributação das suas terras. Claro, meu senhor. Vamos entrar e discutir melhor essa proposta? Senhores... Ih, rapaz. Tem assuntos importantes de estado a tratar. Uhum. Com licença. Muito, muito importante. Muito. Mano! Mas Pedro se arrependeu. Ele queria mudar de vida. Seu marido... Falta de ler a Bíblia. Mas tinha que sair daquela capital pecadora. O Rio de Janeiro. Caraca. Aquele antrobevasso da perdição desenfreada. Que merda, mano. Isso não mudou... Não mudou muita coisa não, cara. Que merda, bicho. Que merda, bicho. Ai, caralho. Muito bom, Pedro. Muito bom. Petrobras. Pedro era considerado patrono das artes e das ciências. E admirado por famosos eruditos como Nietzsche e Vitor Hugo. Ele amava e se dedicava tanto à educação que disse. Se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. Financiou e desenvolveu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Imperial Academia de Música, o Colégio Pedro II, referência nacional de ensino até hoje. Investiu na Imperial Escola de Belas Artes. Ele era tão respeitado no mundo científico que o próprio Charles Darwin declarou. O imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Já em 1846, com apenas 20 anos, Pedro começa a viajar pelo Brasil. Pedro queria ver o povo e o povo queria ver Pedro. Por onde ele passava, a cidade parada, o povo amava seu imperador, como pessoa e como governante. Pedro governava uma monarquia parlamentarista, dividida entre conservadores e liberais, com seus ministros, deputados e senadores eleitos pelo povo que exerciam suas respectivas funções de acordo com a Constituição. Mas como ele era o chefe do poder moderador, ele podia colocar e tirar quem ele quisesse. E se o político não prestasse... Peraí! Você não sabe nem quanto é dois mais dois e ainda quer ser político? O que você tem a dizer da sua defesa? Cala a boca! Vai aprender a ler e escrever primeiro, seu cachorro. Esse daí teria sido um excelente governante. Porque, pô, mano, o cara hoje pode ser analfabeto que ele já pode governar essa merda desse país, caçaia. Ai, carai! É verdade! Porra! Eu que não entendo nada de história de direito, se eu quiser me candidatar a presidente, eu falo assim, vão votar em mim, porque eu sou a gente negão, caralho. Não preciso saber das coisas do Brasil, não, tá ligado? Eu sou... O conhecimento que eu tenho é universal, tá ligado? Eu me ando no Brasil. Infelizmente, é universal que eu tô falando. Não é universal de Dilma Silva, não. Sai essa merda aí, tá marrado. Aí o Brasil quebra e não sabem por quê. Né? E por mais que isso não seja nada... Pô, mano, ele era a frente do seu tempo. Ele era a frente do seu tempo. Ele era a frente do seu tempo. Caralho. A Constituição Imperial dava esse poder a ele. Então não tinha nada de ilegal ou tirano nisso. Mas de acordo com o historiador Roderick Barman, uma das maiores referências do Brasil Império, ele demonstrava claro o respeito pelas instituições, intervindo apenas em casos flagrantes de incapacidade. Por isso, de acordo com o historiador, Pedro era visto como alguém indispensável para a paz e prosperidade permanente do Brasil. Bravo. Mas Pedro começaria a ter grandes preocupações. 25 anos. E elas tinham nome. Guerra dos Farrapos e Revolução Praieira. Vixi. Rio Grande do Sul e Pernambuco se levantaram com ideais republicanos de independência, mas as duas foram suprimidas pelo Império. Mostrando que apesar de muito jovem, Dom Pedro lutaria para manter a unidade da nação. Só que agora, um velho fantasma atormentaria o imperador. O comércio de escravos com a África. Vixi. E como campeões do abolicionismo e com a Revolução Industrial como uma boa propaganda de troca, os britânicos resolveram dar uma ajudinha. Com muita honra venho trazer-lhe o respeitoso e diplomático decreto Bill Aberdeen. Hum. Ok. E esse decreto diz o quê? Que vamos arregaçar inteiro qualquer navio negreiro brasileiro, resgatar os escravos, prender todo mundo e invadir o Brasil se vocês não pararem o comércio agora. Carai. Peraí. É impressão minha ou vocês estão ameaçando a gente? Estamos sim, senhor. Ok. Mas o máximo que eu posso fazer é apresentar calmamente a sugestão ao Parlamento. Hum. Eu já disse para acabar com o cocô desse comércio há muito tempo. Quer levar tiro na bunda, seus jumentos? Pedro II, abolicionista declarado e que nunca teve escravos, aproveita a oportunidade para pressionar o Parlamento e nobres brasileiros que não queriam ceder. Mas Pedro estava intransigente. Hum. Prefiro perder a coroa a tolerar a continuação do tráfico de escravos. Hum. O Parlamento não tinha outra opção. O comércio com a África tinha que acabar. Hum. E ele acabou com a Lei Eusébio de Queiroz em 4 de setembro de 1850. Hum. Isso não deixou só os senhores e nobres do Brasil nervosos. Vários reinos africanos também ficaram revoltados com essa decisão do ocidente. Vixe. Segundo o renomado historiador queniano Betuel Ogote, reinos como Daomé e Achante e outros reinos africanos eram obstinadamente contra o fim do comércio de escravos. Vixe mano, como assim cara? Dom Pedro II havia dado o primeiro passo num longo, doloroso, mas importante processo de abolição no Brasil. Hum. Agora, com apenas 35 anos de idade e 20 anos de governo, Dom Pedro II conseguiria o que ninguém havia conseguido em mais de 300 anos na história do Brasil. Estabilidade e prosperidade social, política e econômica. Mas isso não vinha sem trabalho. E como Pedro trabalhava. Imagina. Os registros mostram que a rotina normal de Pedro começava às 7 da manhã e até às 2 da manhã do dia seguinte. E como é que você acha que Dom Pedro II, o imperador de um grande e rico país, ia pro trabalho, hein? Sai da frente que o imperador tá passando! Calma. Senator Pedro! O que você acha que você tá errado? Porque ele usava isso aqui e só, e essa simplicidade conectava o povo ao imperador, que era ainda mais visto e respeitado como um imperador cidadão. E se fora de casa a vida de Pedro era um mar de rosas, dentro dela era um drama. Ele tinha perdido seus dois filhos homens, Afonso e Pedro, e isso foi devastador para o imperador. Caraca, mano. Ele sofria diariamente com a sua perda e com o futuro da nação. Mas ele também teve duas filhas, Leopoldina e a mais velha, Isabel, sua futura herdeira. E por mais que ele amasse Isabel, ele a deixava longe da vida política. E Pedro cada vez mais se envolvia na vida pública e cada vez mais era respeitado. Ele tinha tanta confiança no povo que ele andava sem proteção nenhuma pelas ruas. Caraca, mano. Mas o perigo real foi o que foi fora do país. Dois incidentes colocarem o Brasil na mira britânica novamente. BR Zueiro. Tá sabendo que o navio britânico cheio de mercadorias acabou de virar na praia? O navio britânico virou cheio de mercadorias, mano? Pois é, acabou de acontecer. Triste, né, irmão? Ué, cadê o irmão? Irmão? Achado, né? Roubado. Quem perdeu foi relaxado. E o outro incidente foi a prisão de dois oficiais baderneiros da marinha britânica no Rio. A situação entre os dois reinos estava tensa. O consul britânico Douglas Christie ameaçou entrar em guerra e afundar qualquer navio brasileiro que avistasse se suas demandas não fossem atendidas. Mas ceder estava fora dos planos de Pedro. Quem o Reino Unido pensa que é? O rei do mundo? Mas eles são mesmo, senhor. Tá. Mas eu não tenho medo deles. Já derrotamos franceses, holandeses e podemos derrotar ingleses também. Aqui é BR, irmãos. BR, pô. Senhor, se os ingleses atacarem, o que devemos fazer? Matem todos. Ih, rapaz. E Christie não esperava o Cristo. Temendo uma guerra sangrenta, ele tentou recuar para a diplomacia, mas já era tarde. Nenhum dos dois lados cedia e a chamada questão Christie cortou laços entre o Brasil e o Reino Unido em 1863. Hum. Mas apenas um ano depois, uma guerra civil estourou no Uruguai e o Brasil resolve intervir para recuperar a tranquilidade na região. Mas nas sombras desse conflito, uma nova e perigosa ameaça surgia contra a soberania do Brasil. WTF, não? Toque, toque. Eita, noite. Quem é? Merda. Soberano Lopes. O ditador paraguaio aproveita a atenção do Brasil e do Uruguai e invade o Mato Grosso. Em seguida foi a vez da Argentina e de lá Solano partiria para o fragilizado Rio Grande do Sul. E só uma resposta viria do imperador. Guerra. E... Matei todos. Em dezembro de 1864, iniciava a Guerra do Paraguai, o maior conflito da história sul-americana. Para dar o exemplo à nação, Pedro quis participar da guerra pessoalmente, mas quando foi negado pelo parlamento, ele disse Se os políticos podem me impedir que siga como imperador, vou abdicar e seguir como voluntário da pátria. O governo não tinha outra alternativa senão deixar Pedro lutar. Depois de seis anos de guerra, Solano foi derrotado e o Paraguai saiu praticamente destruído da guerra, com 300 mil mortos. Mano... No Brasil foram quase 100 mil baixas e um rombo nos cofres públicos inevitável. Uou... Mas o Brasil estava com as bases econômicas sólidas, graças aos investimentos e iniciativas dele. O liberal abolicionista, o pai do capitalismo brasileiro, Barão de Mauá. Barão de Mauá. E o Brasil cresceu ainda mais após o conflito, principalmente depois dos pedidos formais de desculpas do Reino Unido, feitos pela Rainha Vitória, através do embaixador Edward Thornton. Essa vitória diplomática sobre a nação mais poderosa do mundo encheu o Brasil de orgulho e elevou a moral de Pedro ainda mais perante a nação, como exemplo de cidadão líder. Mano... Mas no início dos anos 70, Pedro enfrentaria outra questão e quase tão grave quanto uma guerra aberta. A questão religiosa. Senhor, a igreja está cheia desses porcos mações do mal. É, e o Papa já mandou o Senhor expulsar essa cambada toda, hein? Olha a bula dele aqui, ó. Que? Na casa do Senhor não existe satanás. Mas mações também são filhos de Deus. Ai, caraca. Ih, rapaz. Então, o Senhor é maçom? Não, eu não... Ah, não, o imperador é maçom? Ai, meu Deus! Que merda. Estamos nas mãos de satanás. Não, Pedro não era maçom. Ai, caramba. Era cristão. Mas não havia nenhum problema em ter mações católicas, se é que isso faz algum sentido. Não, nenhum. Mas enfim... Não quer mações, expulsa mações, desafiam Pedro. Ah, é prendido, Nico. Pedro prende mesmo. Com essa confusão toda com a igreja, Pedro ganhava inimigos fortes, poderosos, e que alimentariam o desejo de vingança diabólico contra o imperador. Mas nada disso abalava Pedro e sua moral. Guerra do Paraguai vencida, relações com o Reino Unido retomadas, crescimento econômico, reformas políticas, a reputação do Brasil crescia no exterior, a abertura para o investimento privado e estrangeiro, a imigração aumentou, novas estradas de ferro. Dom Pedro era tão respeitado nos Estados Unidos, que durante a Guerra Civil Americana, ele era visto pelos dois lados da guerra como o único possível mediador entre eles. Com o próprio Abraham Lincoln declarando que preferiria ter Dom Pedro como mediador na guerra do que qualquer outro monarca europeu. Caraca! Mesmo com todo esse prestígio e respeito, Pedro ainda tinha um fantasma antigo para exorcizar, e que o atormentava há muitos anos. Senhor, espero que aprove. Abolicionismo. Esse será meu último ato, Nabuco. A escravidão tem que acabar. Mas está preparado para as consequências, senhor? Custe o que custar. E o senhor não estará sozinho nesta luta. André Rebouças. Oxi! José do Patrocínio. Luiz Gama. Isabel. Essa será a batalha das nossas vidas. Ó! Estes foram grandes heróis que lutaram contra um sistema econômico poderoso, mais podre em todo o sentido humano. Mas o maior ato da vida de Dom Pedro II não viria pelas mãos dele. Em junho de 1887, ele estava muito doente e recebia tratamento na Europa. Mas antes de partir, ele deixara sua filha, a Princesa Regente Isabel, com a honra de colocar um ponto final no que o próprio Imperador chamava de A Vergonha Nacional. Portanto, em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinava a Lei Áurea, colocando o fim definitivo na escravidão no Brasil. Ao saber disso, Pedro chorou copiosamente enquanto dizia, E essa é, infelizmente, a principal mancha que atormenta a imagem de Dom Pedro II e da família imperial brasileira. Tirando qualquer contexto da época, é fato que o Brasil foi o último país ocidental a acabar com a escravidão no seu território. Aliás, muitos comparam a escravidão brasileira com a americana, que aboliu a escravidão no seu território 23 anos antes. Mas colocando essas afirmações dentro do contexto da época, essa situação fica muito mais complexa e complicada do que simplesmente quem acabou por último com a escravidão. Uma das mais influentes autoridades na escravidão das Américas, o historiador americano Frank Tannenbaum, no seu livro Slave and Citizen, na página 110, diz, A abolição da escravatura nos Estados Unidos foi cataclísmica e violenta. E ele tem razão. A abolição abrupta da escravidão nos Estados Unidos causou a guerra civil mais sangrenta da história desse continente, com quase um milhão de pessoas mortas. Já aqui no Brasil, segundo o historiador americano Martin Marger, a abolição foi gradativa e causou menos inquietação e revoltas sociais e políticas, ao contrário dos Estados Unidos, onde seu fim rápido levou a uma guerra civil cataclísmica. E Dom Pedro II, amigo pessoal dos abolicionistas americanos, sabia que se encerrasse a escravidão abruptamente no território brasileiro, uma guerra civil poderia acontecer com centenas de milhares de pessoas mortas. Caraca, mano! É porque os senhores de terra e donos de escravos eram muito mais poderosos do que muita gente gosta de admitir. Foram esses mesmos senhores contrariados e prejudicados que incentivaram um golpe fatal no coração do Brasil em 1889. Marechal Deodoro da Fonseca lidera o golpe militar que expulsa Dom Pedro II e sua família do seu próprio país. Sem o povo saber, sem o povo querer. E foi pelas mãos deles que o maior brasileiro foi expulso de sua própria terra. Com um golpe a república nasceu e com um golpe o nosso legado foi destruído. E assim o Brasil seguiu, com golpe sobre golpe, sendo corrompido por dentro. E mesmo assim, longe da sua terra, as últimas palavras de Dom Pedro II deixam claro sobre onde ele sempre quis estar. É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço, se cuida e adeus. Tá, gente, a história de Dom Pedro II, gostei muito, cara, da história dele. Eu, assim, sendo bem franco, eu não lembrava que ele era isso tudo, tá ligado? E, mano, impressiona em F aí porque o cara era brabo, mano, na moral. É claro que teve essa questão da escravidão, mas aí meio que abre aquela discussão, né? Poxa, se ele tivesse feito igual os Estados Unidos fez há 23 anos antes do que eles, então teria acontecido a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. E, de repente, até pior. Talvez não existia nem o Brasil hoje, tá ligado? Então a gente fica naquela coisa, caraca, mas, poxa, ele não tirou igual os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, parece que foi bom não ter tirado do mesmo tempo os Estados Unidos, porque não ia ter uma guerra civil que ia acabar com todo mundo. E, cara, é aquela coisa de explodir a cabeça, tá ligado? Que às vezes pega a gente. Cara, eu não sei porque eu não gostava dessa matéria, cara. Assim, eu não vou ser injusto também, né? E, ao mesmo tempo, falar que eu vou agora, ó, a partir de hoje eu sou amante da história do Brasil. Não. Mas, cara, eu fico impressionado com a história do Brasil, sim, porque, mano, tem muita coisa que a gente conquistou. Porque os nossos antepassados, na verdade, né, conquistaram, e a gente não tem ideia, muitas das vezes, das coisas que a gente tem aí por causa desses que fizeram essas coisas na época, né, de trazer até muitos direitos pra nós. E, cara, essa questão da escravidão também, mano, é linda até. Embora demorou pra acontecer, demorou. Mas, eu não sei se foi no tempo certo que deveria. Sei lá, cara. Eu fico até meio coisa assim de falar, porque... Aí vem pra chegar um lacradorzinho. Ah, então você quer mesmo, então, queria que continuasse a escravidão? Não é isso que eu tô dizendo, cara. Pelo amor de Deus. Se você tiver dois neurônios, você vai entender o que eu tô dizendo. Mas, cara, a gente tem que admitir que nessa época aí, pelo menos uma coisa que eu ouvia na época, e pelo que eu vi aqui no vídeo, é o que pode ser confirmado. O que parece, naquela época, a questão, tirando essa parte chata da escravidão, né, imperfeita, e deixou, de fato, essa mancha no Brasil, mas a questão econômica era bem melhor do que a de hoje, tá ligado? Era bem mais respeitado a gente aqui brasileiro. Ela tinha até um conceito forte lá nos Estados Unidos, lá. Pô, cara, um posto mediador, mano. Abre lá no rio. Bom, gente, eu gostei pra caraca desse vídeo, tá bom? Como eu falei pra vocês, deixem nos comentários aí, se vocês quiserem que eu continue trazendo a lista. Meu filho tá falando pra caramba aqui, tá? A lista, no caso, da história do Brasil, tá bom? A playlist, melhor dizendo, tá? Deixem nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido o meu reaction, tá bom? Não se preocupe que eu estou aí trazendo mais vídeos além desse. É claro, se você deixar no comentário também, e eu vi que eu tô tendo, de fato, muita pedida daquele vídeo ali, eu estou aí trazendo. E, por favor, faça aquele esquema que eu falei em alguns vídeos anteriores. Não deixe de ver vídeos no canal original primeiro, ao qual eu reajo, pra depois você vir aqui ver o meu reaction, pra ver se a minha opinião ou a minha reação bate com a sua reação ou a sua opinião, beleza? Vamos fazer assim, tá combinado? Muito obrigado a todos. Então, aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!